Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para botar em todas as minhas redes explicar melhor o que está acontecendo aqui, mais especificamente aqui em casa a minha situação e a da minha família, eu não quero que isso pareça um comparativo porque quem realmente sofreu por causa das enchentes que estava no meio da enchente ou que ainda está ilhado, está passando por coisa muito pior e eu não quero diminuir os sofrimentos de ninguém, eu quero que todo mundo fique bem eu quero que esse pesadelo acabe ao mesmo tempo eu só queria mostrar que todo mundo está sendo afetado por isso até quem está fora da água com esse vídeo aqui eu só quero poder esclarecer um pouquinho o que está acontecendo começando pelo principal problema a Corsã, empresa de captação, tratamento e distribuição de água também foi afetada pelas enchentes então boa parte da população aqui do Rio Grande do Sul está sem água há dias pelo menos aqui na região onde eu moro a gente está mais ou menos uns 5, 6 dias sem água então como é que a gente está se virando em relação a isso? a gente tem que comprar água de galão e daí usar o que é mais importante para poder se hidratar para poder lavar a louça para poder botar em balde e usar para despejar água nas privadas para dar descarga a gente também reutiliza a água então se a gente, por exemplo está usando água ali na pia seja do banheiro, seja da cozinha a gente tampa a pia pega toda essa água que sobra bota num balde ou bota num cesto de lixo porque às vezes falta balde e usa isso aí para despejar nos vasos sanitários a gente tem que ir em pontos de doação e abrigos para conseguir recursos porque está todo mundo precisando não importa a tua classe social nada disso importa está todo mundo precisando e como muita gente teve que sair desses locais com enchentes muitas pessoas não foram só para abrigos foram para casas de parentes a gente está alojando pessoas aqui no momento a nossa casa está com mais ou menos 15 pessoas então alimentar toda essa gente garantir que todo mundo tenha recurso tenha água que tenha eletricidade o fato de a gente aqui ter eletricidade e acesso à internet já é um milagre o que falta realmente é a água e a água cara é nesses momentos que tu percebe que tu tem que agradecer todo santo dia pelo que tu tem agradece não importa a religião ou se tu não tem religião agradece porque aqui está fazendo muita falta quando se trata de banho a gente tem que botar perdão mais ou menos ali meio balde de água e tomar banho de gato que a gente chama de banho de gato cara lava as partes íntimas ali e olha lá e é isso eu não tomo um banho decente há dias nem meu cabelo está lavado olha o estado do meu cabelo cara nem barba estou fazendo olha o estado imagina quem está passando por coisa muito pior todo mundo está sendo afetado ninguém está bem cara até esses dias não sei se foi ontem eu compartilhei um stories dando um resumão assim do que está acontecendo aqui basicamente está todo mundo tentando sobreviver em meio a todo esse caos novamente não quero diminuir o sofrimento de ninguém eu sei que quem está ilhado ou que perdeu parentes pertences negócios lojas animais de estimação móveis eletrodomésticos às vezes a gente fica olhando assim parece que é mentira cara quando alguém chega e fala que isso aqui é um cenário de guerra ou que parece filme essas pessoas não estão brincando mais de 70% do estado está alagado o que vai ter que ser reconstruído às vezes não dá nem pra eu não consigo nem nem concluir o raciocínio porque cada vez que eu falo disso a realidade bate de novo na minha cara nem tudo é só desgraça pelo menos a gente tem pessoas muito solidárias está muita gente aqui se ajudando é lindo de ver o povo está se ajudando assim demais sim a gente também está recebendo ajuda do exército de outras entidades para poder lidar com isso até de outros estados vindo para cá nos ajudar então assim não é tudo um caos quer dizer é um caos mas pelo menos a gente está tendo ajuda porque isso aqui a gente não ia conseguir sobreviver sozinho bom já está seis minutos de vídeo eu não eu não falei aqui nem metade do que a gente está passando mas né porque eu sei que muito do que está aí na internet nas redes sociais no youtube vocês já conseguem ter uma ideia do que a gente está passando aqui então olha quem acredita em Deus quem é religioso por favor reze por nós quem não é deseje boas energias para nós deseje o nosso bem e que isso aqui passe logo é isso que eu peço para vocês obrigado a gente a gente Obrigado.